Boa noite, boa noite aos internautas. Na data de hoje, a Polícia Militar, com a integração do 4º Pelotão e a Companhia Tático Móvel de Muriaé, com o apoio também da guarnição da cidade de Vieiras, nós demos início a uma operação denominada Batida Policial. Essa operação tem por foco o combate ao crime de tráfico de drogas. A guarnição já de conhecimento de um local utilizado para tal crime realizou diversas incursões pelo local, momento em que, com a utilização do cão farejador, logramos êxito em localizar aproximadamente de 300 a 400 gramas de uma substância branca análoga à cocaína e 29 pinos com a mesma substância. Agora nós daremos prosseguimento à confecção da ocorrência e, posteriormente, encaminharemos ela para a Delegacia de Polícia Civil. Foi a partir de denúncia anônima esse trabalho da Polícia? Não, a própria anosa da Polícia Militar, com diversos patrulhamentos, observância do local, observação, nós conseguimos identificar a suspeição do local com indivíduos suspeitos e, mediante isso, nós montamos essa operação, onde logramos êxito em localizar o material. Com certeza, a Polícia Militar está à disposição 24 horas por dia para a população hordeira da cidade de Miradouro e adjacências. Alguém foi preso? Até o momento, não. Somente suspeitos. Um deles conseguiu evadir do local, mas já foi identificado e será encaminhado para a Polícia Civil realizar as demais diligências.